TUC-TIPS Bom, no quesito tela o Realme 7 Pro está melhor do que o Moto G9 Plus, pois ele tem uma tela AMOLED, onde os pretos são realmente pretos e isso ajuda a economizar a bateria. E a sua densidade de pixels também é maior. Agora no hardware, o Realme 7 Pro tem um processador da Qualcomm Snapdragon 720G com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atingindo até 290 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já no Moto G9 Plus a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 730G com 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 222 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware o Realme 7 Pro está melhor do que o Moto G9 Plus, pois ele tem uma porcentagem de desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark. E por sua vez ele tem 4 GB de memória RAM a mais do que o Moto G9 Plus. Agora em câmera, ambos tem uma câmera principal de 64 MP, uma lente grande-angular de 8 MP, uma lente macro de 2 MP, uma lente com modo retrato de 2 MP e a câmera frontal do Realme 7 Pro é de 32 MP e a câmera frontal do Moto G9 Plus é de 16 MP. Bom, no quesito câmera os dois estão bem parecidos, apenas na câmera frontal que o Realme 7 Pro tem mais megapixels do que o Moto G9 Plus, porém como megapixels não resultam em qualidade de imagem, ambos vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Realme 7 Pro tem 4.500 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Já o Moto G9 Plus tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Bom, no quesito conectividade o Realme 7 Pro está melhor do que o Moto G9 Plus, pois ele tem um Bluetooth mais atualizado. E em bateria o Moto G9 Plus tem 500 mAh a mais do que o Realme 7 Pro, que isso vai te garantir alguns minutos a mais de bateria do Moto G9 Plus. Bom, isso foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.